e aí não foi um sucesso mostra aqui deixa eu ver café lá da china eu tô bem curiosa porque oi meus amores meu nome é talita sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje final de tarde sair aqui com as meninas para dar uma volta aqui no parque gente olha como tá bonito aqui hoje olha só que lindo oi olha olha aqui gente ai que lindo olha que lindo gente E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E agora, olha só onde nós viemos jantar, olha só gente, que bonito. E adivinha o que nós viemos comer, já mostro para vocês. Gente, mas olha a vista daqui. Olha que legal. O nome desse bairro se chama Susumoto. Esse parque que nós estamos, é muito famoso aqui em Dego. Olha, muito legal aqui, né? Vamos entrar. Vamos lá. 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 E aqui chegou... As meninas que estão esperando eu filmar para pegar. Essa sopinha está muito cheirosa. Então, galera. O menu principal é polvo. Que delícia, gente. Que delícia, gente, esse polvo. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha, ele já está prontinho. Olha, ele já está prontinho, tá bom? E agora, gente. E aqui está prontinho. E aí, ó. E aí, ó. Eu vou mostrar para vocês... Como come tudo isso? Olha só. Droga o arroz. Olha só. Aqui tem que colocar água. Olha. Tem que colocar água aqui no arroz. Porque depois vai comer isso aqui também, tá? Beleza. Pronto. Daí aqui você coloca um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho disso, um pouquinho disso. E o principal, que é o polvo, também. Olha. Um pouquinho de đêm. Não é só. Não é só. Mech. 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 Olha a minha ajudante aqui Me ajudando a filmar Muito, muito, muito bom É um dos pratos que eu super recomendo É jukumi Esse prato se chama jukumi Que é polvo Só é um pouquinho apimentado, tá? Então pra quem curte É uma delícia Pessoal, e a moça deu kim Kim cortadinho, também fica muito bom Sabe kim? É alga Folhinha de alga Aqui tá bem cortadinho Nossa, caiu muito Um churrito, fiz o que foi Então é assim Agora eu tenho que ir Eu te amo Eu te amo Tem 30 anos Eu tentei Eu vou te amo Eu vou te amo Então eu vou te amo Eu tomei Então eu vou te amo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto